Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Em primeiro lugar, obrigado por apoiar nosso canal. É muito bom criar vídeos tão úteis quando nossos inscritos reconhecem isso. Bom, caso você seja novo por aqui, não se esqueça de clicar no botão para se inscrever, para não perder nenhuma atualização. Combinado? Bom, hoje nós vamos falar sobre diferentes métodos para assistir a vídeos que foram excluídos do YouTube. Independentemente de o proprietário ter excluído manualmente um vídeo do YouTube, ou removido por causa de problemas com direitos autorais, esses métodos vão te ajudar a assistir a seus vídeos favoritos que foram excluídos da plataforma. Nós vamos falar sobre quatro métodos diferentes para recuperar e assistir vídeos excluídos do YouTube. Cada um desses métodos funcionará em cenários diferentes e você terá que escolher o correto de acordo com a sua situação. Então, chega de papo e vamos para o primeiro método. Uma das formas fáceis de encontrar e assistir a vídeos excluídos do YouTube é usar os backups. Se você baixou o vídeo no seu PC ou smartphone e fez o backup em uma plataforma na nuvem ou disco rígido externo, você pode recuperá-lo facilmente. No entanto, esse método só funcionará se você tiver criado um backup anteriormente. Bom, para encontrar o backup que você fez aí no seu computador, é bem simples. Você vai abrir aqui o seu explorador de arquivos, aí você vai encontrar o diretório onde você salvou esse arquivo, e aí depois é só selecionar o seu arquivo de backup. Feito isso, é só você dar dois cliques sobre o arquivo para ver se ele não está corrompido, se está tudo bem com ele. Aí você vai checar, se estiver tudo ok, aí você vai poder subir esse vídeo novamente lá para o seu canal no YouTube. Bom, se esse não for o seu caso, é bem provável que você não tenha um backup. Então, qual a próxima opção para assistir a vídeos removidos do YouTube? A resposta é usar o Wayback Machine. O Wayback Machine é um arquivo da internet ou sistema de arquivamento de sites que armazena informações sobre diferentes páginas da web na internet desde 1990. Isso basicamente significa que se você tiver o URL do vídeo, o Wayback Machine vai te ajudar a buscar o vídeo do YouTube a qualquer hora. Eu vou te mostrar agora de um jeito bem detalhado como usar o Wayback Machine para assistir a vídeos excluídos do YouTube, desde que você tenha um link. O segundo método que eu quero mostrar para vocês é esse daqui, utilizando o Wayback Machine. Então, a primeira coisa que você vai ter que fazer é encontrar a URL do seu vídeo. Se você compartilhou o vídeo em outras plataformas de BINES social, não será um desafio conseguir esse link. Além disso, se o seu vídeo for excluído do seu canal, você pode buscar facilmente a sua URL utilizando o seu e-mail do YouTube. Então, depois que você encontrar a sua URL, aí você vai entrar no site web.archive.org. Aqui nesse campo, você vai digitar a URL desse vídeo que você quer encontrar e vai começar a fazer a sua busca. Quando o site terminar de fazer a busca, vai aparecer uma lista como essa daqui. Aí basta você clicar sobre o vídeo e pronto, você já vai ter o seu vídeo aqui prontinho, que você vai poder baixar ele novamente aí no seu computador e depois colocar ele lá no seu canal no YouTube. Então, você pode utilizar o Wayback Machine para recuperar esse seu vídeo, desde que você tenha a URL do vídeo para poder baixar esse vídeo novamente na internet. Sem dúvida, esse método vai te ajudar a obter o vídeo excluído do YouTube facilmente, considerando que você tenha a sua URL. Mas se você não conseguir encontrar o link do vídeo, bom, a boa notícia é que você ainda pode assistir ao vídeo excluído do YouTube em seu dispositivo através do método 3, embora você possa ter que se esforçar um pouquinho mais para encontrar o vídeo desejado. Bom, existem muitas situações em que os vídeos removidos do YouTube são enviados de volta para outros youtubers. Bom, eles mudam o título ou adicionam uma transição de 4 a 5 segundos no início para protegê-los contra problemas de direitos autorais. Então, você pode simplesmente ir até o YouTube e pesquisar o nome do vídeo. Bom, caso você ainda não tenha encontrado o vídeo, então, é muito simples. Você vai abrir aqui google.com Aí, aqui na barra de pesquisa, você vai digitar site dois pontos www.youtube.com espaço sinal de mais espaço e o nome do vídeo. Vai clicar em Enter E pronto, o mecanismo de busca vai mostrar todos os vídeos que se assemelham ao título do vídeo que você digitou. Agora, caso nenhuma das soluções anteriores funcione, você pode tentar usar um software de recuperação de dados como o Undershare Recoverit para encontrar e assistir aos vídeos que foram excluídos do YouTube. O Recoverit é uma ferramenta de recuperação de dados de plataforma cruzada que funciona tanto no Windows quanto no Mac. Ele suporta mais de mil formatos de arquivos, o que significa que você será capaz de recuperar todos os arquivos excluídos de diferentes tipos de dispositivos de armazenamento. O Recoverit também permite que os usuários visualizem um arquivo antes de restaurá-lo no PC. Isso é muito bom porque vai te ajudar a garantir que o arquivo de vídeo selecionado não esteja danificado e seja reproduzido sem qualquer interrupção. Então, se você quiser recuperar os seus vídeos do YouTube usando o Undershare Recoverit, basta instalar o software aí no seu PC. Então, depois de instalar o Undershare Recoverit aí no seu computador, se os arquivos foram excluídos de um dispositivo de armazenamento externo, por exemplo, você vai poder conectá-lo ao seu PC e selecioná-lo aqui na guia Dispositivos Externos. Então, se o seu arquivo que foi excluído do YouTube estiver num disco externo, você vai clicar aqui, ele vai fazer a varredura do seu disco externo, aí você vai ter que esperar um pouquinho para verificar o armazenamento de arquivos excluídos. Dependendo do tamanho do seu drive, esse processo pode demorar um pouquinho mais para ser concluído. Então, você tem que esperar aí, isso tudo vai depender do tamanho do seu pendrive ou do seu disco rígido externo. Quando ele terminar de fazer essa varredura, aí você vai clicar sobre o arquivo e depois aqui no botão azul, Recuperar, vai escolher uma pasta para salvar esse arquivo novamente, esse arquivo que foi excluído, e aí é só clicar em Recuperar novamente. Ele vai fazer todo o processo de recuperação, aí depois é só você vir aqui no diretório para verificar se está tudo ok e se o seu arquivo foi recuperado direitinho e aí você vai poder subir esse arquivo novamente lá para o seu canal no YouTube se essa for a sua necessidade. Bom, vale lembrar que o Recoverit pode recuperar um vídeo do YouTube excluído que foi baixado e armazenado no seu PC ou em qualquer outro dispositivo. Ele não pode recuperar vídeos apagados do YouTube online, tá certo? Então é isso, usando esses métodos você vai poder recuperar todos os vídeos excluídos do YouTube num piscar de olhos, independentemente de ter ou não a URL deles. Se esse vídeo te ajudou a assistir a um vídeo excluído do YouTube, deixe o seu like e um comentário aqui embaixo. Aí, é claro, se você quiser ver vídeos como esse no futuro, inscreva-se aqui no nosso canal e ative o sininho das notificações. Combinado? Te vejo na próxima. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus